A gente já vai levar para a Pula! O Brasil inteiro, o Serp Fim se por minha Então vamos ler a sobra de Almeida! Fora Xande! Ele tem aviões! O menino é a Forra do Brasil! Bangu! Telja Molinha, o Moral do Rio de Janeiro Tchimpi tak, tchimpi tchimpi tak Nunca pensei Que fosse um dia Te amar, sempre sonhei Vem conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Você chegou, foi como chuva que verão E me levou ao fogo ardente da raizão Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Agora eu sei que eu devia te amar Seu amor me alimenta e faz viver Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Eu te amo tanto Oh, meu grande amor 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 Oh, meu grande amor